Olá, o Brasil em Pauta está no ar. O tema de hoje é o Plano Plurianual Participativo. Mas apesar do nome parecer complicado, o assunto é simples e tem impacto diretamente em você, cidadão. Para nos explicar direitinho o assunto, eu converso hoje com Renato Simões, Secretário Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Renato Simões é filósofo, pós-graduado em Direitos Humanos, foi deputado estadual em São Paulo e depois deputado federal. Hoje, como secretário, é o responsável, entre outros temas, pela criação e articulação de meios de participação social no governo federal. Obrigado, secretário, pela presença aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço o convite, estamos à sua disposição. Secretário, vamos fazer um histórico para contextualizar nesse iniciozinho, né? Podemos dizer que a participação popular no Brasil ganha destaque, começa a ganhar força ali na década de 80, os movimentos sociais se organizando, a formação da Constituinte, depois a própria Constituição de 1988, a criação do SUS. É por aí, secretário? Com certeza, né? Nós tivemos um período autoritário muito prolongado, de 64 até 85, a Constituinte foi um momento em que todas essas lutas libertárias do nosso povo confluíram para uma Constituição democrática, que previa duas dimensões da democracia, a representativa e a participativa. Então, é evidente que a marca dessa resistência democrática e a luta por democracia participativa pautaram o pós-Constituição, né? Nós já tínhamos experiências de conselhos, conferências prévias à Constituição de 88, mas é a partir dela que, de fato, nós vamos ver multiplicados esses mecanismos de participação. audiências públicas, né? Multiplicação de conselhos, conselhos locais, né? Como você citou o SUS, é um paradigma de um sistema de políticas públicas com participação social em todas as instâncias. Do Comitê Local de Saúde ao Comitê Nacional de Saúde, inclusive, em homenagem a eles, nós estamos fazendo esse programa durante o processo de preparação da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vem agora, em julho. Então, é esse legado que nós temos que honrar, retomar, depois desses anos de autoritarismo na relação do governo com a sociedade e aprimorar, né? Porque o presidente Lula deseja um governo todo ele participativo. Pois é, nos primeiros governos do presidente Lula, essa participação popular foi muito presente e parece que agora, nesse terceiro mandato, é uma palavra de ordem no governo federal, né, secretário? Não tem dúvida. O presidente Lula, ele tratou desse assunto ao longo de toda a campanha, reafirmou no governo de transição e tem aprimorado mecanismos de participação desde o primeiro dia de governo. A instalação do Conselho de Participação Social da Presidência da República e a criação de um sistema interministerial em que todos os ministérios têm hoje a sua assessoria de participação social no gabinete dos ministros e ministras formam, vamos dizer assim, desde janeiro, essa ideia da transversalidade da participação em todo o governo. E é isso que nós estamos, como ministro Márcio Macedo, na Secretaria-Geral da Presidência, resgatando. A recomposição dos conselhos, a retomada do ciclo de conferências, o lançamento de plataformas digitais para a participação social, é um lento, mas vigoroso esforço de reconstrução desse legado tão importante que o país sempre teve na participação. Bom, a gente já viu participação social em áreas como saúde, educação, né? Agora, essa questão do orçamento participativo é uma total inovação, né? Absolutamente inédito aí na história do nosso país. Dá para o senhor explicar para a gente melhor como é que vai participar, como é que vai acontecer esse PPA participativo? Bom, o Plano Plurianual é uma peça que desenha o futuro do país, né? Então, ela é a retomada da ideia de planejamento que foi praticamente abolida por essa ideologia neoliberal que marcou os dois últimos governos pós-Golpe de 16. Essa ideia de que o Brasil precisa se planejar para atender objetivos e entregas do programa que foi votado nas urnas. Então, ela é uma obrigação legal. Todo governante, no primeiro ano de governo, apresenta o seu projeto ao parlamento de um plano plurianual que vai redirecionar a máquina pública para objetivos novos e para entregas diferentes. O PPA, propriamente, teve já nos governos Lula e Dilma processos participativos que estavam centrados no Fórum Interconselhos, na relação direta do governo com a participação em conselhos nacionais cujos integrantes participavam do debate. O que nós temos de novidade hoje no PPA participativo é que, além da retomada do Fórum Interconselhos, nós estamos tentando chegar aos territórios através de 27 plenárias estaduais e aqui no DF e de uma plataforma digital, que é o Brasil Participativo, em que, pela primeira vez, o PPA será discutido online e não é com a participação direta de cidadãos e cidadãs. O grande desafio é que, a partir do sucesso desse processo, nós vamos desenvolver, metodologicamente, uma proposta para a participação social no orçamento, que essa, sim, a partir de 2024, seria um enorme avanço democrático que não tem nenhuma experiência anterior da qual a gente parta. O PPA participativo, a gente tem já essa rica experiência dos governos anteriores que está sendo aprofundada e aprimorada nesse ano. A questão, então, a inovação é totalmente ligada à questão orçamentária. O senhor falou das plenárias. Como é que elas têm se realizado? Como é que está o resultado inicial? Elas começaram em 11 de maio, não é isso? Exatamente. O PPA é uma peça que define grandes objetivos nacionais, redesenha os programas. Nós tivemos toda uma polêmica recente sobre a criação dos novos ministérios. A máquina pública vai ser refeita a partir dos objetivos políticos do novo governo e não basta apenas você ter uma superestrutura nova. É preciso criar programas e dentro desses programas estabelecer metas e indicadores de avaliação. A partir daí, o orçamento é feito nos próximos quatro anos para concretizar esses objetivos que o governo se coloca e por isso o PPA é tão importante. Hoje, os programas que nós herdamos do PPA anterior e as ações orçamentárias do orçamento anterior não têm nenhuma sintonia com os novos tempos que o Brasil votou nas eleições passadas. Então, é evidente que você precisa recompor para que aqueles objetivos, metas, políticas que foram aprovadas nas urnas a partir do programa do candidato eleito seja efetivado e seja entregue à população. Essa é a importância política desse PPA da reconstrução. É a gente dar aos novos ministérios os programas e, consequentemente, nos anos seguintes, orçamentos para efetivar aquilo pelo qual a população votou no presidente Lula. Então, as sugestões, as indicações colhidas agora nessas plenárias, devem fazer parte das prioridades do governo nos próximos quatro anos. Exatamente. O ministro Márcio Macedo, que é o coordenador do PPA participativo, juntamente com a ministra Simone Tebet, que é a coordenadora do PPA, os dois ministros, então, estão encabeçando essa ida aos estados. Já chegamos a mais de 15 mil pessoas nos primeiros oito estados participando diretamente e mais de 100 mil votos em propostas diretas colhidas pela população na plataforma do Brasil participativo. Essa integração do territorial com o digital é algo essencial para a participação social do futuro. Então, nós estamos também experimentando uma metodologia que será, posteriormente, desenvolvida nas conferências nacionais, no funcionamento dos conselhos nacionais, no orçamento participativo e em outras iniciativas que o governo vier a adotar nessa área da participação social. Certo. Então, vamos lá. O cidadão participa através das plenárias, através da internet, pelos meios digitais, mas também tem uma outra forma, via conselhos e entidades de classe. Exatamente. Então, são três camadas que se complementam. A população, através das conferências e dos conselhos de cidadania, ela interfere diretamente na relação com cada ministério e também na relação, através do Fórum Interconselhos, com o Ministério do Planejamento. Além disso, essas 27 plenárias no DF e nos estados, elas permitem às pessoas trazer contribuições e o nosso grande objetivo é que elas se multipliquem. Não é numa plenária com três horas de duração que nós vamos fazer a participação de todo um Estado no PPA. Então, nós estamos nos articulando, através dessas plenárias estaduais, com uma multiplicidade de experiências estaduais de participação social, queremos chegar no território, em que cada pessoa, onde ela vive, onde ela trabalha, possa se reunir com conselhos, com entidades, com movimentos. Mas também nós temos essa dimensão digital. Não há como a gente centralizar nacionalmente todas essas discussões por meio presencial. Então, o Brasil Participativo é o nome da plataforma que sintetizará, ao longo dos próximos meses, não só o PPA Participativo, mas outras formas de participação em outras políticas públicas do governo federal. Perfeito, secretário. O senhor vai nos explicar um pouco melhor essa participação pelas plataformas no próximo bloco, ok? Ok. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas no início do próximo bloco, a gente vai falar sobre como essa participação pode acontecer na prática. Nós estamos conversando com o secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Renato Simões. Voltaremos em instantes com o Brasil em Pauta. Não saia daí! Já estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o Renato Simões, secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República e o tema é o plano plurianual participativo. Bom, secretário, a gente prometeu o primeiro bloco, agora a gente vai detalhar um pouco mais como o cidadão pode participar. O senhor falou de três formas, né? Entidades de classe, pela internet e nas plenárias. Me parece que é deixar o cidadão participar onde ele estiver mais à vontade, não é isso? Justamente. E tem crescido muito essa cultura digital, né? Anos atrás, quando a presidenta Dilma lançou uma plataforma importante, que foi o Dialoga Brasil, muita gente ainda tinha dificuldade com o smartphone, dificuldade com a banda larga, né? A cultura digital acabou se impondo por uma democratização e também pela pandemia, que nos obrigou a todos e todas a mexer com esse celular de uma outra forma. E nós queremos, então, que as pessoas que acessam já, por meio digital, os serviços do governo federal, através do gov.br, também tenham a oportunidade de ali participar. Então, é a maior base de dados, né? E a maior base de acesso ao serviço público, que já envolveu 140 e poucas milhões de pessoas. Provavelmente, você já acessou o gov.br para saber da aposentadoria, para saber da carteira de motorista, para saber, enfim, dos serviços que ali estão concentrados. A novidade é que você vai ter acesso também pelo gov.br barra Brasil participativo, você entra direto na plataforma de participação. E ali você vai conhecer os principais programas do governo federal, que são aqueles programas que nascem do programa de governo apresentado pelo presidente Lula ao Tribunal Superior Eleitoral, onde estão consolidados os principais compromissos do atual governo com o povo brasileiro. E você pode, então, ao conhecer, priorizar. E ao priorizar, você está ajudando o governo federal a calibrar esses programas na sua realidade. Porque todas essas participações serão organizadas, sistematizadas, apuradas, com o recorte regional, estadual, de gênero, de classe, de raça, para que a gente possa saber como as propostas e programas do governo federal estão distribuídas pela população brasileira. Então, é muito simples participar, é o gov.br barra Brasil participativo, e nós teremos ali, então, essas três oportunidades de participação. Priorizando programas, apresentando propostas para os ministérios, e votando em propostas de terceiras pessoas que já estarão colocando ali as suas propostas. Quer dizer, ele escolhe três programas, vota em três que já têm participações, e se tiver, até três participações originais, três sugestões originais, é isso? Exatamente. Então, o que nós vamos ter na plataforma são os 88 programas com os seus objetivos, que estão sendo discutidos nesse momento. Então, a população participa, junto com os ministérios, do desenho dessas novas propostas. Mas ela, dentre as 88, ela é chamada a conhecer 28 que estão sintetizando, de uma forma mais cabal, qual é o nosso projeto de nação, qual é o projeto de entrega daqui a quatro anos do Brasil que queremos. Nesse sentido, ela vota três vezes. O CPF dela habilita votar três vezes, depois o sistema não permite mais. Ela pode, então, apresentar propostas. Ela pode ir lá, fazer uma proposta que ela entenda que, nos próximos quatro anos, o governo deveria desenvolver na saúde, na educação, na universidade, na ciência e tecnologia, na defesa nacional, enfim, nos temas dos 37 ministérios. E ela também vai conhecer as propostas das outras pessoas que já entraram antes. Então, ela pode votar também até três vezes em outras propostas de terceiras pessoas. Cada participação dela na plataforma, ela é chamada a engajar outros. Então, ela pode twittar, ela pode colocar no Facebook dela, ela pode gerar um link, mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, das propostas que ela apresentou ou das propostas em que ela votou. E essa mobilização por meio digital vai dar ao governo também o senso de prioridade. Porque, quanto mais essas propostas forem votadas, mais elas espelharão uma prioridade que a população vai dando. E, dessa forma, nós vamos desenhando, nos próximos quatro anos, de que forma o povo brasileiro gostaria de ver o seu país ao final desse governo. A gente está falando aqui da participação específica no PPA participativo através da plataforma, né? O Brasil Participativo. Depois, essa plataforma pode ser usada para outras consultas da população? Com certeza. Nós temos esse prazo que é concomitante às plenárias estaduais. Então, o que é interessante é a sincronia desses processos. Porque a população não vai incidir lá no final. No mesmo momento em que os ministérios estão internamente com os seus técnicos organizando essas ações, ela está debatendo na plataforma digital e ela está debatendo nos estados propostas que vão confluir. Vão confluir para o segundo e para o terceiro fórum interconselhos, aonde o governo vai responder as propostas apresentadas. Então, isso é muito importante que é a primeira fase de uma plataforma que vai ser desenvolvida nas suas funcionalidades a partir das outras instâncias de participação social que serão agregadas. Até 14 de julho, então, o Brasil Participativo está focado no PPA, gov.br barra Brasil Participativo, no PPA até 14 de julho. A partir de 14 de julho, nós vamos lançar outras modalidades de participação. Então, é evidente que essa plataforma vai crescendo em importância porque ela vai se tornando também parte de um sistema maior de participação social, de consultas, de escuta e de devolutivas do governo a essa participação. A gente tem a informação de que, segundo o Dataprev, 270 mil pessoas já acessaram a plataforma. É claro que isso vai mudando, vai crescendo diariamente. 115 mil usuários já fizeram as suas sugestões. Esses números estão dentro da expectativa do governo? Então, para uma plataforma que está se consolidando agora, não houve nenhuma campanha publicitária de divulgação. Ela está se construindo de uma forma muito orgânica. E a gente tem visto que esses índices, eles estão aumentando à medida em que os conselhos, conferências, movimentos sociais vão incorporando também essa mobilização digital. Nossa expectativa, portanto, é que ela se consolide como um dos maiores espaços de participação por meio digital do mundo. porque é uma modalidade nova de participação. A nossa plataforma, ela está pautada pelo software do Decidim, que nasceu como projeto das lutas libertárias na Europa, há 10 anos atrás, a partir de 2013, quando floresceram experiências dessa natureza. E ela é um aprimoramento, porque ela está envolvendo uma grande participação colaborativa de laboratórios, de comunicadores, de desenvolvedores por meio digital. Não seria possível ao governo federal, na precariedade da atual administração, herdada sem orçamento, sem programas, levantar em tão pouco tempo uma plataforma robusta e participativa como essa, sem que a própria gênese da plataforma fosse a participação social. A gente agradece muito ao NB, aos laboratórios de universidades, aos coletivos de comunicadores e desenvolvedores que se empenharam para que o governo federal pudesse oferecer esse espaço de participação, que será perene a partir dessa primeira modalidade. O senhor falou que a plataforma funciona para e passo com as caravanas, com a presencial, as plenárias presenciais. Em maio, agora, as caravanas passaram pelos estados do Nordeste. Qual é o próximo passo? Qual é a agenda para junho e julho? Bom, nós começamos junho já pelo Norte, concluímos uma primeira fase de oito plenárias no Nordeste, ficou o Sergipe agora para o dia 22, mas ao longo desse mês de junho, nós vamos, seguido pela região Norte, depois entramos pelo Centro-Oeste, vamos ao Sul e terminamos pelo Sudeste em 14 de julho, com a presença do presidente Lula no evento final em São Paulo. O Rio Grande do Sul, ele está um ponto fora da curva ali, porque nós incluímos no dia 15 de junho, no início do processo do Centro-Oeste, por uma questão logística, também de local, mas nós estamos fazendo esse giro pelo Brasil e a plataforma vai acompanhando e com certeza ela vai retroalimentando esse sistema, porque quanto mais as pessoas participam presencialmente, mais elas conhecem e encampam a participação por meio digital e é isso que nós queremos, é integrar o Brasil através dos territórios e por meio digital num grande debate sobre o seu futuro. A previsão é que o documento seja entregue no final de agosto ao Congresso Nacional, quando é que isso tudo vai virar um projeto e virar políticas públicas na prática, secretário? Bom, nós temos aí esse caminho a perseguir, até 14 de julho estamos recebendo as propostas, o mês de julho e o começo de agosto são meses fundamentais porque todos os ministérios receberão os relatórios com essas propostas, contribuições e terão o trabalho de incorporá-las ao texto que já vem sendo construído com o Ministério do Planejamento em centenas de oficinas de trabalho que os técnicos já vêm fazendo. Além disso, nós teremos, então, no final de agosto a devolutiva desse processo. Então, nós vamos conhecer o projeto de lei do PPA e o primeiro projeto de lei orçamentária do governo Lula até 31 de agosto. 31 de agosto é o prazo em que o Congresso recebe. E ele tem, então, os meses também para fazer o seu processo participativo, o seu debate nas comissões, as suas audiências públicas também e nossa expectativa, então, é que tudo isso salte do papel para a vida com a aprovação da lei. Então, todas essas ideias e algumas delas em processos anteriores viraram políticas muito importantes, o Minha Casa Minha Vida, o projeto de cisternas para, vamos dizer assim, enfrentar a questão da seca no semiárido. Muitos projetos têm esse DNA popular que vieram de contribuições que o governo, então, ao acolher, desenvolve e entrega. É essa a nossa expectativa, é que o governo tenha a sua capacidade de entrega muito maior a partir do ano que vem, porque ele já estará não só com os novos ministérios, mas com os novos programas, com um novo orçamento e, dessa forma, será muito mais efetiva, né, essa grande virada que o Brasil vem dando e, com certeza, essas entregas que o governo vem fazendo serão muito potencializadas a partir do ano que vem. O senhor acredita que essa participação dos cidadãos no plano plurianual transforma o PPA num documento mais forte, inclusive ajudando o governo a negociar com o Congresso o orçamento? Bom, é evidente que, do ponto de vista político, quanto mais participativo é um processo, mais respeitado ele é, né? O presidente Lula já teve a chancela da maioria da população nas urnas ao votar nesse programa. Além disso, nós estamos conduzindo a um processo que está envolvendo também a classe política nesse debate. O ministro Márcio Macedo e a ministra Simone Tebet vão acompanhados dos ministros desses estados para as plenárias estaduais. Ali eles se encontram com os governadores e governadoras que também mobilizam os deputados e senadores daquele estado. Então, o Congresso Nacional ele não vai ser surpreendido ao final por um processo que chega lá no dia 31 de agosto. A própria Frente Parlamentar da Participação Social que foi lançada agora recentemente no Congresso está organizando através dos mandatos plenários nos estados. E nós esperamos que isso seja uma síntese importante para que o Congresso tenha, dentro da sua competência finalística de aprovação da lei, toda essa sensibilidade condensada num documento bastante substancioso e muito detalhado. E com essa participação social que com certeza fortalece muito as ideias que ali estão contidas porque elas já foram discutidas também previamente com a população. Bom, o assunto é muito importante mas infelizmente o nosso tempo está acabando eu já deixo aqui o convite para o senhor voltar no final do processo contando para a gente dos resultados, está certo? Eu que agradeço e convido você que está nos assistindo entra aí agora no gov.br barra Brasil Participativo você vai já conhecer os programas vai participar e ali também está o cronograma das plenárias dos estados quem sabe a gente se encontra numa dessas plenárias com os nossos ministros e com os governadores e principalmente quem fala ali que são as suas excelências representantes dos movimentos sociais dos conselhos das entidades da sociedade civil que tem ido em grande número e com muita vontade de participar Muito obrigado secretário O Brasil em Pauta recebeu nessa edição o secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República Renato Simões Se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acompanhar as nossas redes sociais e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil Até o próximo programa Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.